Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para agradecer ao meu amigo, compositor, cantor, Roberto Dida. Vocês estão escutando essa música que está tocando ao fundo? Quando faz um vídeo, faz de coração, mostra pra você os locais e a tradição. Mônica é só, ela é nossa paixão. Essa foi a canção que o Roberto compôs para o canal Vida na Suíça. Sim, essa música é tema hoje do canal. E em homenagem ao Roberto Dida, eu estou gravando esse vídeo de agradecimento. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, Roberto. Foi um gesto que eu jamais esperava e que eu jamais vou esquecer. Muitíssimo obrigado. Te amo. E a propósito, eu vou deixar para vocês o link do canal do Roberto aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para que vocês possam ir lá conhecer o canal do Roberto. Vocês vão amar, pode ter certeza. Ah, tem uma ótima notícia. Vou aproveitar a oportunidade para contar para vocês. Estamos rumo aos 1.500 inscritos. Então vamos aproveitar para fazer um sorteio no canal. Eu vou sortear três kits. Eu ainda estou em dúvida, ainda não está decidido o que será. Natura, Boticário ou Avon. Eu vou fazer uma enquete na comunidade para que vocês decidam o que vocês querem ganhar. Ok? Então, por favor, responda a enquete na comunidade. O sorteio será no canal Vida na Suíça, com a participação da Rita, do canal Doações com Alegria e Cia. E aí vamos comemorar os 1.500 inscritos. Eu conto com você e com a sua inscrição. Tamo juntos? Antes de encerrar o vídeo, vamos aproveitar para mandar beijos para você que deixou um comentário no meu último vídeo. E também vou mandar beijos para quatro seguidores do Instagram. Se você todavia não me segue no Instagram, corre lá, me segue, porque também vamos promover um concurso, um sorteio no Instagram, agora no final, o princípio de julho. Todavia ainda não está decidido, mas eu conto tudinho para vocês em breve. Ok? Vamos aos beijos. Começando com... Dia a dia com você, Vanessa. E do Instagram, Amora, Lucas Costa e Nalva Souza. Espero por todos vocês no próximo vídeo. Um beijaço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.